Mais uma música aí, no cabaré do forró, essa é sucesso, hein? Música Chegou o fim de semana, com pensão só Ango ligo pras minas e vamos curtir Ango ligo pras minas e vamos curtir Hoje vamos lujar Frendão, Black, Leivo e muito Xandó Hoje o piso vai pegar Frendão, Black, Leivo e muito Xandó Hoje o piso vai pegar Balança, balança, balança novinha Vem curtir esse paredão Balança, balança, balança novinha Vai descendo até o chão Balança, balança, balança novinha Vai mexendo esse popozão Balança, balança, balança novinha Vem curtir esse paredão Agora eu quero convidar meu parceiro Do banho de gato Chega mais meu parceiro Deixa comigo o cabaré do forró Banho de gato e cabaré do forró Tudo junto e misturado Obrei uma dó de ganho e dei uma rebaixada E montei um paredão Obrei uma dó de ganho e dei uma rebaixada E montei um paredão Chegou o fim de semana, competição de som Olha, chegou o fim de semana, competição de som E logo ligo pras minas e vamos curtir E aí? Logo ligo pras minas e vamos curtir Hoje vamos luchar Brindar um black label e muito jandone E hoje o bicho vai pegar Brindar um black label e muito jandone Hoje o bicho vai pegar Balança, balança, balança novinha E vem curtir meu paredão Balança, balança, balança novinha E vai descendo até o chão Olha, balança, balança, balança novinha E vai mexendo seu popozão Balança, 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 balança novinha Vai cabaré do forró, vai, vai Balança, balança, balança novinha E vai mexendo seu popozão Balança, balança, balança novinha E vai descendo até o chão Olha, balança, balança, balança novinha Balança, balança, balança novinha Vem curtir o meu paredão Valeu cabaré do forró Um abraço da banda Banho de Gato Obrigado pelo convite Valeu Miseira Tamo junto misturado meu parceiro Pega fogo cabaré Acesse já André Cedis Moral ponto com E essa música aí é a música do Peru Tá estourada no Brasil Pega fogo cabaré O meu peru quando vê uma perereca A perereca, a perereca O meu peru quando vê uma perereca A perereca, a perereca O meu peru é safadinho O meu peru é danadinho O meu peru é safadinho Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu peru fica louco pra dar uma escapadinha O meu peru faz glu 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 André Cedes, o moral de Libi Coara O meu piro quando vê uma perereca, a perereca, a perereca O meu piro quando vê uma perereca, a perereca, a perereca O meu piro quando vê uma perereca, a perereca, a perereca O meu piro é safadinho, o meu piro é danadinho O meu piro é safadinho Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu piro fica louco pra dar uma escapadinha Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu piro fica louco pra dar uma escapadinha O meu piro faz glu 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 O meu peru faz glu-glu-glu O meu peru faz glu-glu-glu E essa música aqui é do meu parceiro Sky Love do forró Tá estourada no Brasil Eita que vizinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que vizinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Querida Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé André Cedes, o Moral de Ibicoara Perereca da vizinha foi embora pro sul Perereca da vizinha foi embora pro sul Eita que vizinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu baral Eita que vizinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu baral Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Uh, perereca da vizinha põe embora pro sul Uh, perereca da vizinha põe embora pro sul Uh, perereca da vizinha põe embora pro sul André Cidês, o moral dos paridões Acesse já! André Cidês Moral.com Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você O problema que seu marido está procurando de anufragar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse quando faço amor Eu te faço de laranjinha e você gostou André Cidês Moral Vamos embora amor Deixe-se cara por favor André Cidês, o moral de Ibicoara Tá ficando complicado demais O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Vamos embora amor Vamos embora amor André Cidês André Cidês, o moral dos paridões Acesse já André Cidês, o moral dos paridões Esse é pra machucar os corações apaixonados Pega fogo no cabaré Você chegou na minha vida De mansinho sem saber se estava afim Usou e abusou da minha inocência Doeu demais Doeu demais, mas foi tão bom pra mim E descobri que eu te amo E novamente vou sonhar Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Princesa André Cedes, o mural de Ibi Coara Arrebenta, coração apaixonado Você chegou na minha vida De macio sem saber se estava afim Usou e abusou da minha inocência Doeu demais, mas foi tão bom pra mim E descobri que eu te amo E novamente vou sonhar Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Princesa André Cedes André Cedes Pega fogo, cabarela Quem tem sua mulher Segura, companheiro Fica grudadinho nela, viu? Toque, 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 toque grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tem tanto homem por aí dando bobeira, eu não sou benção de entrar nesse buraco Um outro dia veio um amigo chorando, tinha pedido sua mulher pra outro mas Tô que tô que tô que tô grudado nela, grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que tô que tô que tô que tô grudado nela, grudado com seu amor Tô que tô que tô que tô que tô grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que tô que tô que tô que tô que tô grudado nela, grudado nela, grudado com seu amor Tô que tô que tô que tô que tô grudado nela, grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que tô que tô que tô que tô que tô grudado nela, grudado com seu amor Tô que tô que tô que tô que tô que tô grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que tô que tô que tô que tô que tô grudado nela, grudado com seu amor Tem tanto homem por aí dando bobeira, eu não sou benção de entrar nesse buraco Um outro dia veio um amigo chorando, tinha pedido sua mulher pra outro mas Tô grudado nela, grudado com seu amor Tô grudado nela Grudado com seu amor Acesse já Andressedeusmoral.com Pega fogo cabaré Alô São Paulo, cabaré do forró tá chegando Eu sou mineiro, sou caboclo forte Tenho muita sorte em tudo que eu faço Aonde chega todo mundo gosta A parada é corta, não tem um barraço Eu não sou rico e não sou bonito Mas eu faço coisas que outros não fazem Aonde chega todos já conhecem O meu jeito simples de falar Uai, uai, eu sou esse trem É bom, uai, eu sou esse trem É bom demais Andressedeusmoral.com Em São Paulo cheguei para cantar E o povo no lugar já estava me esperando Do que um sorte na entrada do salão Juntou aquele povo com uma gatinha me olhando Uma gatinha com vestido cor de rosa Batei uma prosa querendo me conquistar Meu coração já ficou descontrolado E o povo animado começaram a cantar Uai, eu sou esse trem É bom, uai, eu sou esse trem É bom demais Uai, eu sou esse trem Uai, eu sou esse trem Eu sou mineiro Eu sou mineiro, sou caboclo forte Tenho muita sorte em tudo que eu faço Aonde chega todo mundo gosta A parada corta não tem um barraço Eu não sou rico e não sou bonito Mas eu faço coisa que outros não faz Aonde chega tudo já conhece O meu jeito simples de falar Uai, uai, eu sou esse trem Uai, eu sou esse trem É bom demais Uai, eu sou esse trem É bom O AISO, esse trem é bom demais, viu? André Cidês, André Cidês Acesse já E essa é pra quem tá sofrendo de amor, pega fogo, cabaré! Um dia a lua me diz que a gente vai se encontrar Pode ser o tempo que for, sei que vou te esperar Sonho contigo, sinto frio, não tenho alegria Sim, seus beijos, acordo dos sonhos, não tenho você, que vida vazia Hoje cedo bateu na saudade, não esqueci de lembrar Hoje é o seu aniversário, há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Eu vou gritar pro mundo, pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O Cadipo ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo, pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O Cadipo ainda está em mim André Cidês, o Moral de Ibi Coara Um dia a lua me diz que a gente vai se encontrar Pode ser o tempo que for, sei que vou te esperar Sonho contigo, sinto frio, não tenho alegria Sinto seus beijos, acordo dos sonhos, não tenho você, que vida vazia Hoje cedo bateu na saudade, não esqueci de lembrar Hoje é o seu aniversário, há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Hoje é o seu aniversário, há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Eu vou gritar pro mundo, pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O Cadipo ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo, pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O Cadipo ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo, pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O Cadipo ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo, pra dizer que sou assim Sou perigo a lua sabe, o crédito ainda está em mim Acesse já, andrecevesmoral.com Pega fogo, cabaré! Ui, ui! Aê, garotinha que dança, hein? Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Essa menina tem um jeitinho de ser Chega no baile e faz a gente enlouquecer Ela é gostosa e mexe pra danar Do seu gingado todo mundo vai gostar Ela é gostosa, seu corpinho me atrai Não mexe, mexe e a galera pede mais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Oi, ui, ela faz Oi, ui, ui, é gostoso demais Que sabe que na minha tem do chadinho de sou Chega no baile faz a gente enlouquecer Ela é gostosa e não mexe pra danar Seu gigante todo mundo vai gostar Ela é gostosa, seu corpinho me atrai No mexe, mexe a galera pede mais Ui, 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 ui Ela faz Ui, 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 ui É gostoso demais Ui, ui, ui Ela faz Ui, ui, ui É gostoso demais Ui, 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 ui Ela faz Ui, ui, ui É gostoso demais Ui, ui, ui Ela faz Ui, ui, ui É gostoso demais Pega fogo, camaré Vamos dançar, mulherada E acepa, mulherada, para sal do mundo Vai, mulherada Ela tá do jeito A menina gosta Bebê-lo cacheado Pense no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky, Red Bull Toca meu swing Que ela balança a bumbum Balança a bumbum Balança a bumbum Toca meu swing Que ela balança a bumbum André Cedes O Moral de Ibi-gui Ela tá do jeito A menina gosta Cabelo cacheado Pense no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky, Red Bull Toca meu swing Que ela balança a bumbum Ela tá do jeito A menina gosta Cabelo cacheado Pense no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky, Red Bull Toca meu swing Que ela balança a bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum Andressidez, o Moral dos Paridões Andressidez, o Moral dos Paridões E pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, tipo de chapéu Tem loura, tem morena, nos olhos cor de mel Tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado E a mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, tipo de chapéu Tem loura, tem morena, nos olhos cor de mel Tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chego na faixa derrubo o coruchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chego na faixa derrubo o coruchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chego na faixa derrubo o coruchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão André Cedes, o moral de... Bora, vaqueiros! Alô, vaqueiros, sorrões da ponte e toda a região Pega fogo, cabaré! Acesse já! André Cedes, moral.com E essa música aqui, tá estourada na Bahia Pega fogo, cabaré! Todo mineiro gosta de cumequeto Ouvindo o cabaré toca Esse swing é gostoso e faz sucesso O Brasil inteiro pede pra cantar Todo mineiro gosta de cumequeto Ouvindo o cabaré toca Esse swing é gostoso e faz sucesso O Brasil inteiro pede pra cantar Chegando em São Paulo As gatinhas encantaram comigo Eu falei, uai, sou! Quero provar desse queijinho Uma gatinha que estava me olhando Me levou à loucura Esse seu gingado é uma gostosura Chegando na Bahia Troquei meu CD no Acarajé A banheira escutou Eu largou do meu pé Oh, me leva que eu vou Me leva que eu vou André Cedes O moral de Ibi Coara Todo mineiro gosta de cumequeto Ouvindo o cabaré toca Esse swing é gostoso e faz sucesso O Brasil inteiro pede pra cantar Todo mineiro gosta de cumequeto Ouvindo o cabaré toca Esse swing é gostoso e faz sucesso O Brasil inteiro pede pra cantar Chegando em São Paulo As gatinhas encantaram comigo Eu falei, uai, sou! Quero provar desse queijinho Uma gatinha que estava me olhando Me levou à loucura Esse seu gingado é uma gostosura Chegando na Bahia Troquei meu CD no Acarajé A banheira escutou Eu largou do meu pé Oh, me leva que eu vou Me leva que eu vou Oh, me leva que eu vou Me leva que eu vou Me leva, me leva, me leva, me leva que eu vou Oh, me leva que eu vou Cabaré do forró Cabaré do forró Falando de amor Eu estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Vivo nos cantos jogado Feito cachorro sem lugar algum Vivo sofrendo por ela que foi embora Nem pensou em mim A solidão me machuca Me deixa doente Me faz tão ruim A solidão me machuca Me deixa doente Me faz tão ruim Cadê você? Que não liga pra nossa paixão Saiu de mim e me deixou na mão Só o tempo vai apagar Cadê você? Que não liga pra nossa paixão Saiu de mim e me deixou na mão Só o tempo vai apagar Te bumbum Acelera o meu coração Quando te ver partir Te bumbum Acelera o meu coração Quando te ver partir Te bumbum Acelera o meu coração Quando te ver Te ver partir Eu estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Vivo nos cantos jogado Feito cachorro sem lugar algum Vivo sofrendo por ela que foi embora Nem pensou em mim A solidão me machuca Me deixa doente Me faz tão ruim A solidão me machuca Me deixa doente Me faz tão ruim Cadê você? Cadê você? Que não liga pra nossa paixão Saiu de mim e me deixou na mão Só o tempo vai apagar Cadê você? Que não liga pra nossa paixão Saiu de mim e me deixou na mão Só o tempo vai apagar Te bumbum Acelera o meu coração Quando te ver partir Te bumbum Acelera o meu coração Quando te ver partir, de bumbum, acelera o meu coração Quando te ver, te ver partir